Bem, uma coisa nesse ano aí que eu acho muito boa pra WWE foi o Triple A no comando, né? É inegável que o Triple A no comando, ele trouxe aí coisas muito boas. Eu vou dar um exemplo aí, ele arrumou o NXT, o NXT tá rindo ladeira abaixo, né? Apesar de que a quantidade ali de audiência não tava indo tão mal antes dele assumir, mas eu acho que ele melhorou muito ali o NXT, ele trouxe o NXT aí de volta as raízes, fora a galera aí que tava no NXT e tava ali perdendo o main roster, ele já trouxe uma boa parte ali, ele já trouxe ali de volta, por exemplo, o Dajakovic lá pro NXT, né? Fora, por exemplo, o título 24-7, que na minha concepção foi o pior título criado na história da WWE, não só em caixão de booking, mas também em caixão de design, ele conseguiu descartar esse cinturão, deu um fim nesse título, fora que também as histórias lá estão bem mais interessantes, né? Fora que os combates estão mais imprevisíveis, com finais assim um pouco mais trabalhados, então, na minha concepção, acho que ele pôs ele no comando, apesar de que, repito, tem assim, aquela ressalva lá do caso do Austin Theory, mas no geral ele tomou ali decisões muito boas, né? É, uma coisa muito interessante que a gente também teve foi o próprio Logan Paul na WWE. Na minha concepção, eu acho que ia ser algo completamente flopado essa vinda dele, e eu acho que isso aí tava mais se comprovando quando ele tava ali, tem a carregada dele com o Roman Reigns, apesar de que nos segmentos não tava indo mal o Logan Paul, né? Ele não tava de forma ganhando mal, mas acontece que o público não tá se entendendo muito bem com o Babyface, então eu já tava pensando que ia ser algo meio flopado, né? Só que aí cheguei o combate dos dois ali no Crown Jewel, lembrando que a galera reteou bastante, né? Esse combate, eu também fiz um vídeo ali descendo a lenha, falando mal, mas aí foi até compreensível mais adiante, até porque foi uma questão de contrato ali da WWE com o Crown Jewel, então foi algo previsível, e o combate foi muito bom, né? E o Logan Paul, que não é um cara aí que tem muita experiência no wrestling, conseguiu ali fazer um combate com o Roman Reigns, que pelo amor de Deus, foi um dos melhores do ano, sem sombra de dúvidas, e até diria um dos melhores ali do Reinaldo Roman Reigns, contando ali desde o começo que ele ganhou, se não me engano ali, eu acho que foi em 2020, 2021, que ele ganhou ali o Universal ainda, né? O SummerSlam, cara, 2022, eu acho que foi um PPV ali, que foi muito interessante, né? A gente teve ali na minha concepção o melhor combate disparado de Roman Reigns contra Brock Lesnar, e isso aí eu falo somando tudo, desde as vezes lá que eles se enfrentaram na WrestleMania, aquela que tem o Cashing de Seth Rollins, fora aquela outra WrestleMania que eles se enfrentaram também, que o Brock Lesnar praticamente dominou o Roman Reigns, eu acho que esse aí foi o melhor combate da rivalidade entre eles, e não só isso também, de todas as vezes que eles se enfrentaram, essa, na minha concepção, foi a melhor vez, né? O fato dos retornos tiveram, né? A gente teve ali o retorno da Abelho, o retorno da Yoshirai, com o ring name de Yoskai, depois do retorno da Dakota Kai, foi ali um PPV que eu gostei muito sobre o Redo 22, se não me for a memória, foi o primeiro PPV da Era Triple Eight, desde que ele assumiu, e conseguiu fazer um PPV ali, um SummerSlam muito bom mesmo. E já que eu falei PPV, vamos falar da WrestleMania, né? A WrestleMania desse ano, a WrestleMania 38, foi muito interessante, né, cara? Isso porque na época ali, a gente tinha ali, não era confirmado ali, o Triple E no comando ainda, mas foi um WrestleMania que conseguiu ali, ter ali, me interter, né? Apesar de que o meu evento ainda não foi essas coisas, mas a gente teve ali o retorno de Cold World, a WWE, fora também ali, as disputas que teve, né? Então eu acho um WrestleMania ali que foi boa, pra um começo de ano ali para a WWE que foi fraco, né? A gente teve ali PPV os fracos, que eu até possivelmente vou trazer ali um vídeo, comentando sobre as piores coisas. Os PPV no Jornal da WWE, no começo do ano, estavam bem fracos, né? Eu acho que a WrestleMania deu uma salvada, né? E já que eu falei de Corozo, vamos falar dele, né, cara? Corozo na WWE foi algo ali que foi muito bom, né? O Corozo que saiu ali da Elite, veio para a WWE, e o cara só entregou ali combates bons. Eu acho que não teve ali nenhum combate que ele entregou ali, que não tenha sido bom. Você pode pegar e dizer que, por exemplo, um Corozo contra Demis, foi até... Comparado com os combates que teve com o Seth Rollins, não foi lá essas coisas, mas você fala que foi menos bom, comparado com os outros. Mas o Corozo, no geral ali, fez combates muito bons, né, cara? Principalmente com o Seth Rollins, um deles até que pegou 5 estrelas. Então, sinceramente aí, é algo que curioso na WWE, que é uma pena, né, que ele sofreu aquela lesão dele, mas muitos estão dizendo aí que próxima semana ele vai retornar e vai ganhar aí o Real Robo, né? Bom, e para fechar aqui a lista, eu acho que nada melhor do que citar a Bloodline, né? A Bloodline, eu acredito que foi, sim, uma das melhores coisas do ano. Eles basicamente aí carregaram os shows, né? Isso deu uma equilibrada após a AAA de assumir, mas o Roman Reigns, ali junto com a Bloodline, conquistaram muita coisa, né? Tiveram aí muitas conquistas para eles. Como, por exemplo, ali o título de duplas, ali os conquistaram, né? O do Raw. Fora que também atingiram o maior reinado pelo cinturão, passaram o New Day. E sem contar também o Roman Reigns ali, as conquistas que ele teve, né? O tempo que ele está como campeão, o Mundial ali do Brokeleclerc que ele ganhou no WrestleMania. Fora que também eu acho que ele está para bater o recorde de mais de meia-vente do WrestleMania, né? Ou se igualar ao Hulk Hogan. Mas... foi algo ali que foi muito interessante. A castrola que a gente está tendo aí envolvendo o Semi Zen, que agora está envolvendo o Kevin Owens. O Solo Sikoa que entrou aí para a Stable mais adiante. Então, assim, cara, foi a Bloodline aí, fez coisas muito legais. E você pode gostar do nome da Bloodline, cara. Mas você negar que a Bloodline fez um excelente ano e foi uma das melhores coisas do ano. Eu acho que isso aí é muito clube, você não assumir isso.